Matei, velho! Consegui, velho! Sabia? Será? Será que agora... Vai acontecer o que, mano? Tem que pegar a espada e enfiar bem na barriga desse vagabundo! Hey, hey, hey! SilaSanGamer na área chegando com mais um vídeo pra vocês de Tunic aqui no YouTube, galera, com o nosso parceiro Tunico. Aí, no último vídeo, eu dei um trabalho aí pra tentar entender, mais ou menos, né? Dei bastante volta também no mapa pra descobrir o segredo de como chegar lá no primeiro jardim, né? Que é onde eu peguei a espada, que eu preciso ir lá pra pegar o poder e eu não consegui chegar. Porém, aqui eu vim aqui na biblioteca e consegui passar de dois monstros lá embaixo e conseguir pegar um poder lá do túmulo, né? E agora, eu preciso ver onde é que eu vou conseguir achar, né? A passagem do... Pra tentar chegar lá no... na floresta, né? Achar na floresta. Lá onde eu peguei a primeira espada, né? Então, vamos ver aqui direitinho como é que eu posso estar chegando lá. Oh, apertei o botão errado, velho. E vamos ver o que acontece nesse vídeo aí, mano. Vamos ver o que me aguarda aqui nesse vídeo. Eu espero que eu consiga, né? Descobrir a rota certinha aí, porque, pô... Esse jogo aqui já me deixou travado bastante, bastante vezes, mano. Deixa eu voltar aqui no Jardim Oeste, né? Jardim Oeste, eu acho. E pegar um item que eu só fui ver que eu deixei um item, né? Lá no... no vídeo. Quando eu tava editando, eu vi que eu tinha deixado um item aqui muito importante, mano. Tá, mas será que por aqui não dá? Pera aí. Qualquer coisa, eu dou um corte no vídeo aí, tá? Já pro... pra chegar lá no item. Tá, é... Dei um corte no vídeo aí, porque... Eu acho que tá pra cá, ó. Mano, eu tive que dar um rolezinho pra poder encontrar, velho. Porque, tipo... Porra, muito foda, mano. Aqui, ó. É aqui, velho. Olha lá, eu sabia, mano. Tinha um item aqui escondido, beleza? Deixa eu só dar um checkpoint pra ficar 100% aqui agora, né? E vamos aí. Eu tenho que tentar... É... Calma, pra cá não vai? Eu tenho que tentar dar um jeito de... Tentar descobrir, né, mano? Aonde é o Jardim, velho? Eu tenho que ir. Hum... Eu preciso agora dar um jeito... De poder... Ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui, rapidinho. Na... Câmara Leste, que eu tenho que ir. Eu tenho que ir na Câmara Leste, mano. Eu preciso chegar na Câmara Leste, tá ligado? Só que... A passagem está bloqueada. Mas... Eu acho que eu tenho que investigar lá naquela parte lá, mano. Quer ver, ó? Aqui, ó. Porque, tipo... Eu tô rodando o mapa inteiro e... Tipo, não tô achando nada, tá ligado? Então... Eu tenho que dar um jeito de tentar entender aqui, ó. Porque eu tinha visto nos últimos vídeos aí que eu tava editando, né? Que eu conseguia passar assim, ó. Então, será que pra cá não tem lugar, ó? Porque tem umas pedras soltas, né? Então... Meio que eu preciso tentar... Opa, travei. Aí, ó. Meio que eu preciso tentar ver se tem alguma outra passagem, né? Deixa eu ver pra cá. Aqui pra cima, talvez, né? Deixa eu ver. Não, aqui é o portãozão, né? Será que... Pra... Ó, tem essa pedra aqui, ó. Mano, eu acho que é ali, velho. Eu tô achando que é ali. Tava tudo... Mano, tem o seu... Ali, mano. É ali. É ali. Eu sabia, mano. Quer dizer, sabia não, né? Eu pensei, né? Por que não pode ser ali, né? Então é isso. Consegui, mano. É a última parte, hein? Câmara last, mano. Finalmente, mano. Eu vou dar um checkpoint aqui pra ficar maroto. Pra ficar já tranquilo. Então... Pronto. Tá bom. Pra cá. Pra lá, né? Não tem nada. Túmulo do herói. Então é a missão aí para o túmulo do herói. Beleza. Ah, eu sabia. Foi. Bom, ainda bem que tem esses bichinhos, né? Foi nice, hein? Tranquilo, tranquilo. Mano, uma coisa que eu não estava acostumado a fazer era ali, ó. Tá ali, ó. Pô, eu acho que o mais fácil eu deixei por último, tá ligado? Então eu acho que tranquilo. Uma coisa que eu aprendi a jogar só quase no final do jogo é usando mira, velho. Tá ligado? Porque, tipo, ele crava a mira certinho e ele consegue dar os golpes mais certeiros, né? Tá, bora ver aqui onde é que vai. Exatamente, mano. Consegui, velho. Agora eu tenho que ver o que vai acontecer com a gente. Ele restaurou a força, mano. Será que agora é hora de... Sei lá. E aí, peguei tudo? É, peguei tudo, né? Agora eu preciso dar um jeito de... Puta, tipo, olha o tamanho do sangue. O sangue cresceu muito mais, né? Parece? Ou não? Ou eu estou enganado? Ah, eu renasci então, né? Porra, agora eu estou mais zica, né? Porque agora eu renasci e... Tipo, minha... Eu retornei ao meu corpo, na verdade, né? Não estou mais um fantasminha. Será que pra cá dá? Deixa eu ver. Não, ainda não. Pô, agora eu estou... Eu estou master, né? Agora eu estou master, velho. Estou com um poderzinho de anjo ali. De... Grego. Porra, mano. Como é que eu não pensei nisso, velho? Opa, aí pra cá. Tem alguma coisa? Ué? Ué? Vou nem tentar, mano. Vai que eu buga do imorro, né? Era... Não, ali é na biblioteca. Acho que era aqui, né? Pô, agora eu enfrento, mano. E agora? Eu acho que agora eu enfrento, né? Não sei. Peraí. Peraí. Vem. Vamos lá. Eu acho que eu só tenho que ter que usar, né? Calma. Usar sangue aqui. Boa. Está sugando ele, parece, eu acho, né? Aí. Mano, estou tirando bem sangue, hein? Ele também está tirando bem sangue, meu velho. Não! Pera, pera. Pera, velho. Não, tomei o meu pau, mano. Peraí, estou cravado. Calma, calma, calma. Velho, dá para eu ganhar, mano. Está ligado? Tá ligado? Mano, estou bem, velho. Eu acho que agora, velho. Eu vou morrer, mano. Que merda, mano. Puta, tinha alma ali, velho. Mano, eu acho que dá para passar, velho. Eu acho que dá para passar. Deixa eu só ver aqui certinho se tem como eu... Deixa eu ver. Não dá? Não tenho, né? Senão podia aumentar, velho. Isso aqui é o quê? Poção? E agora, velho? Eu não sei se eu... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui rapidão. Deixa eu usar isso aqui. Nice. Velho do céu. Poderia vir, né? Calma aí. Eu tenho tiro, né? Eu tenho o que congela, né? Bomba não tenho. Está nice. Mano, eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Eu vou de máscara mesmo, estou nem aí. Tipo, no meio da luta, se eu conseguir bloquear e trocar os poderes, eu acho que dá para destruir, mano. O único problema é o dashzinho dele, ó. Tá ligado? Tipo... Esse aqui deixa o dash, né? Eu acho que esse aqui deixa o dash... Tipo... Como é que eu posso dizer? Um tempo assim, sem abaixar, né? Pera! Ué, mas cadê o bagulho azul? Ah, entendeu. Eu esqueci disso. Eu esqueci. Ah, mano, é muito bom, não. Pera, pera. 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 Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Tranquilo, tranquilo, estou. Pena bem, mano. Calma, calma. Pera. Mano, dá para matar da hora, velho. Tranquilo, tranquilo. Estou nice, velho. Só ter calma. Porra, velho. Ah, mano, putz. Mano, dá para eu ganhar, velho. Dá para eu ganhar. Dá para ganhar. Eu fiquei todo empolgado, entendeu? Para querer usar os itens, mas não é isso. Deixa eu só arrumar aqui. Não é bom, né? O... A arma. Porém. Acho que vou usar esse aqui, velho. O cajadinho e o de gelo, né? Vamos lá. Eu acho que nesse vídeo eu consigo, mano. Certeza. Tenho quase certeza que dá, mano. Pô, tá... Não está difícil. Agora está bem fácil, tá ligado? Comparado ao que eu estava tentando matar, né? Será que dá para matar... O... Esse boss aqui, tipo, sem pegar o corpo dele, né? Porque quando a gente vai entrar de alma, dá para tentar duelar, né? Aí. Estou só chapuletando, hein? Aí, ó. É assim, ó. Só para descer na lenha. Espera. 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 Calma. Vai dar uma puta, mano. Ah, mano. Que merda, velho. Espera, velho. Espera, espera. Espera, espera. Ele está cansado, velho. Esse mestre está cansado, entendeu? Vamos lá de novo. Caramba, mano. E agora, hein? Porra, pior que... Tem itens escondidos, né? Teve um portão que eu não achei, mano. Para abrir lá também. Eu não consegui abrir, né? Tá, bora lá. Claro, esses são os itens necessários, velho. O cajadinho. Deixa eu bater um pouquinho assim primeiro, né? Oh, consegui cancelar, mano. Bem na hora. Espera. Apertei, apertei, apertei. Oi. Espera. Espera. Mano, cheguei Cheguei bem perto, velho, na outra Tá ligado? Filha da puta, mano Tá muito rápido Olha que filha da puta Ele não tá tirando a encher o sonho Espera Aí Aí Toma, toma, toma Tô quase, hein Calma, 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 calma Matei, velho Consegui, velho Sabia Será, será que agora Vai acontecer o que, mano? Tem que pegar a espada e enfiar bem na barriga desse vagabundo Fudeu, hein Fudeu Agora fudeu, mano Tem, porra Tá que me te pariu, mano Não, mano Não é possível, ainda vou ter que ir Pelo amor de Deus, peraí Mano Não é possível, velho Como? Eu não sei se eu tô, sei lá Tô no limite, né Não sei Caracoles, mano Pô, meu sangue aumentou pra caraca Ok Vamos lá, vamos lá, né Não sei Só sei que eu vou tentar Aumentar Tá Bom, aumentou mais um pouquinho Tá bom, tá nice, hein Aumentou mais um pouco, né Porra, meu sangue tá enorme, velho Tá, eu só preciso tentar passar Porra, mano Tem duas vezes ele, velho É o boss final, mano É sem drama, tá ligado Agora ferrou Como é que eu vou travar aquilo ali, mano Não tenho Não tenho uma noção, tá ligado Toma Olha, quase vagabundo Ah, eu tô, tô chapelando ele Tem que matar ele, tipo Vai, vai, vai Pegou, pegou Tô indo, tô indo Tô indo Aí Agora o bagulho vai ficar doido, hein Consegui passar, velho De segunda, né Espera Espera Tem que só tentar Não é tão difícil, tá ligado Calma Tô, hein, tô indo Tô meio quieto Mas tô nice Fuguei, otário Foda-se Vou cacepar Aí Aí, fudeu Vai, vai, cara Morre Puta, passei De segunda, velho De segunda Ah, agora morre, né Pelo amor de Deus, né Porra O esquema É igual no primeiro mestre Tem que ficar perto Se ficar afastado É apelação Mano, será que eu salvei nesse vídeo? Porra Acho que sim, né E agora, e agora Ih, sumiu Evaporou O tuniquinho Vai virar O novo doidinho aí Da espada De Zeus É, falei? Isso, é isso mesmo? Tuniquinho Fantasminha Camarada Porra Putz É mesmo, mano Tipo É um ciclo Caralho, mano Foda-se, é isso? Porra Mano Então É um ciclo É um ciclo sem fim Aí vai vir outro Outro tuniquinho Pra tentar libertar O tunico ali Criança Que vai ficar adulto, né Claro E depois ele vai Sei lá Lutar de novo E assim sucessivamente Aí após Geração 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 Mas será Porra, mano Se foi isso Caralho Lutamos à toa Sei lá Não abrimos O portãozão Grande também Tipo Será que esse é um final Errado Do tuniquinho? É, mano Acabou Acabou o jogo, velho Tipo Mano Jogo muito bom Muito gostoso de jogar Tá ligado? Me entretou bastante É Bem difícil assim Pra você poder fazer as coisas E isso é da hora no jogo, né Só que esse final Me deixou um pouco cabreiro Não sei se isso é um final verdadeiro Não sei se tem um final verdadeiro, né Ou Um outro final, né Mas Gostei bastante do jogo, velho Meio frustrante esse final Tá ligado? Eu achava que ele ia salvar ali Pá E a Sei lá Arrumar esse reino aí E ia ficar de boa, né Mas Como sempre Jogo indie A maioria dos jogos indie Assim, os finais são meio, né Tipo Porra, mas como? Mas interessante Dá a hora do jogo, velho Gostei bastante do jogo É E Eu acho que é isso, mano Né Vocês estão me acompanhando aí no YouTube Não sei se deixar o like De comentar E compartilhar se possível, tá Vocês vão me ajudar muito, tá E Se você chegou aqui pra primeira vez Se inscreve aí, pô Vai me ajudar pra caramba No meu canal Né Tô começando agora E tô crescendo E quero crescer mais Né Pra trazer um conteúdo cada vez melhor E outros tipos de jogos Pro meu canal, né Eu acho que é isso, velho Né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Se passa os créditos Ah, os créditos passam rápido, velho Deixa eu ver aqui Porra, tipo Será que tem alguma coisa Após crédito? Vamos Vamos ver direitinho aqui Porque Pô Bem intrigante É, mano Fim do jogo Faltam quatro páginas Volte e busque outro caminho Ah Exatamente Então é isso mesmo Tem Um outro Tem um outro modo de De salvar o jogo Tá ligado? Talvez o modo que eu salvei Seja o modo errado, né Se o Tunic Esse jogo que eu tô jogando Tiver bastante Comentário e curtida Eu posso vir trazer aí a Talvez o verdadeiro final, né Eu não sei se é, né Mas se tiver bastante Eu posso tá trazendo aí E é isso, galera Vou encerrando por aqui, tá A gente se vê na próxima aí Com um novo vídeo De um novo jogo E é isso Até mais Bye